Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. E eu acabei de gravar agora na madrugada, basicamente dia 1º de fevereiro, o nosso primeiro vídeo do quadro que a gente vai estrear, chamado Sussurros de Ganesha. E eu achei por bem, eu falei, não, eu tenho que fazer um vídeo introdutório, até porque, para que as pessoas entendam, na verdade, o que a gente quer com esse quadro. Todas as segundas-feiras, e eu falo, inclusive, isso no vídeo de forma muito rápida, mas todas as segundas-feiras, eu sempre utilizo de alguns oráculos, e ultimamente tenho utilizado muito, inclusive, Sussurros de Ganesha e também Animais Divinos, da Stacy de Marco. Então, todas as segundas-feiras, eu sempre utilizo ali de alguns oráculos, para que eu tenha um conselho para aquela semana, para a semana que se segue. E esse quadro Sussurros de Ganesha, eu demorei bastante para que eu pudesse realizar aqui no canal. Claro, a gente pode, de repente, com o tempo, até mesmo fazer algumas modificações. Então, eu tenho usado muito esse oráculo, ele tem sido extremamente benéfico no meu dia a dia, e eu achei por bem compartilhar também isso com vocês aqui do canal. Eu sempre digo que o canal é uma extensão do templo, e o templo é uma extensão também da minha família. Então, eu achei por bem, eu falei, olha, eu acho que vou começar a fazer a partir agora do ano de 2021, porque acaba tendo um conselho para vocês que são inscritos aqui do canal, para que vocês, toda segunda-feira, possam ter esse conselho, e de repente até mesmo refletir em cima desse conselho, para que a semana de vocês seja muito melhor. Então, daqui a pouquinho, se você está assistindo esse vídeo, esse vídeo basicamente é uma introdução. Mas daqui a pouquinho, já vai estar disponível o nosso primeiro vídeo desse quadro novo, que é o Sussurros de Ganesha. Então, nesse quadro, a gente vai trazer conselhos, ok? Um conselho para aquela semana que se segue. Então, basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Tem, inclusive, o vídeo onde eu faço unboxing, também review rapidinho desse deck. Eu gosto bastante, tenho utilizado pelo menos por esses seis, sete meses, eu tenho utilizado muito esse oráculo para pegar um conselho e eu decidi compartilhar com vocês, certo? Então, basicamente, esse vídeo é introdutório para que a gente possa bater um papo para explicar qual é a meta. A meta não é a gente fazer aqueles três montinhos com significados para que vocês aí mentalizem. Não, a ideia não é essa. A ideia, de fato, é trazer um conselho para que seja aplicado na semana de todos nós. Tá bom, pessoal? Fiquem em paz, muito axé, gratidão. E daqui a pouquinho está saindo aí Sussurros de Ganesha, o nosso primeiro vídeo desse quadro que se inicia a partir de agora. Então, toda segunda-feira, sete, sete e quinze, sete e meia, eu vou estar postando aqui para vocês. Eu vou sempre estar gravando de domingo para segunda-feira, logo depois da live do Domingão TRP. Eu já sento com calma, já peço ali o conselho para aquela semana. E aí, edito e subo logo para o canal para que vocês aí possam receber o quanto antes no dia de segunda-feira. Tá bom? Então, é basicamente isso e a gente se vê daqui a pouquinho. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri